Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bioexplica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais pra você baixar. Eu vou deixar um card pra você clicar aqui em cima e o link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula pra você! Deixa que a gente explica! Fala, minha família Bioexplica! Por aqui, professor Marcos Enes, o seu mostrão da química. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre geometria molecular e como fazemos pra determinar a polaridade de moléculas covalentes um pouco mais simples. Moléculas covalentes não tão complexas, moléculas pequenas, beleza? Então, o lance é o seguinte. Pra gente cair dentro dessa teoria de geometria molecular, a gente precisa, primeiro, falar sobre a teoria VSEPR. O que significa essa teoria VSEPR? VSEPR é uma sigla em inglês que significa Valency Shell Election Pair Repulsion. O que isso significa em português? Em português significa, na nossa língua linda, maravilhosa, significa repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. E aí, pra gente, essa teoria, em vez de VSEPR, vai se chamar de teoria RPECV. Repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Show de bola? Maravilha! Então, galera, pra entender essa teoria RPECV, nós vamos precisar, primeiramente, lembrar dos tipos de pares eletrônicos que nós podemos ter envolvidos numa ligação química covalente. Beleza, então, presta atenção aqui. Eu vou fazer a fórmula eletrônica da molécula de CL2, do cloro, beleza? Fórmula eletrônica, ou fórmula que nós conhecemos como fórmula de Lewis, beleza? Como é que vai ficar a fórmula de Lewis pra essa molécula aqui? Eu dei esbarrada aqui, deixa eu consertar rapidinho. Acabei dando uma zoada aqui no CL2, beleza? Coloquei o par aqui, show de bola. Nós vamos ter dois tipos de pares de elétrons aqui. Quais são? Primeiro, esse par que está entre os dois átomos de cloro será um par que nós chamaremos de PC. Como assim PC? PC é porque ele está envolvido numa ligação entre esses dois átomos de cloro. Então, ele vai ser um par eletrônico compartilhado, beleza? PC nós vamos chamar de par compartilhado. Beleza? Par compartilhado. Agora, nós temos um, dois, três pares de elétrons em cada átomo de cloro, aqui ó, um, dois, três, que estão sozinhos, estão isolados, estão sem participar de nenhuma ligação química. Então, nós chamaremos esses pares de pares isolados ou de pares não ligantes. Então, esses pares aqui, isolados, esse, esse e esse nesse átomo de cloro. Esse, esse e esse nesse átomo de cloro vão ser chamados de PI, beleza? E o que que significa PI? PI significa par eletrônico isolado. Vou colocar aqui pra você. PC é par compartilhado. PI é par de elétrons isolado ou par de elétrons não compartilhado, beleza? Então, o par isolado, ele não está participando de uma ligação química, enquanto o par compartilhado está participando de uma ligação química. Show de bola? Maravilha? Beleza! Então, se nós temos dois tipos de pares eletrônicos, eles vão ter repulsões entre si. Então, nós teremos três tipos de repulsão. A repulsão que um par isolado faz sobre o outro par isolado. A repulsão que um par isolado faz sobre um par compartilhado. E repulsões eletrônicas entre os próprios pares de elétrons compartilhados. Três tipos de repulsões. Quais vão ser as mais intensas e as menos intensas? Vamos lá. Vamos ver aqui agora, então, a força das repulsões. A intensidade dessas repulsões eletrônicas. A repulsão mais intensa, a repulsão mais forte de todas, é essa daqui, ó. É entre pares isolados. Não esquece. Então, a repulsão mais forte de todas é a repulsão PI. PI. Repulsão entre dois pares isolados, porque o par isolado não está fazendo nada, ele está lá de bobeira. Então, ele não está exercendo nenhuma ligação química. Ele está ali apenas para ser repelido por outros pares eletrônicos. Então, o PI-PI é a repulsão mais intensa. Beleza? Depois, a repulsão PI-PI vem acompanhada pela repulsão PI-PC. O par compartilhado é aquele cara responsável, ele está ali trabalhando, ele participa de uma ligação química, vem o par isolado e fica... Coé, 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 coé. Ele fica pentelhando o par compartilhado. Então, a repulsão par isolado e par compartilhado é a segunda mais intensa. Tudo bem? É intermediário, digamos assim. E a repulsão mais fraca dessas que a gente está analisando aqui vai ser a repulsão entre pares compartilhados, que a gente vai chamar de PC-PC. Repulsão par compartilhado, par compartilhado. Está aí nossa ordem de repulsão. E entender essas repulsões eletrônicas vai nos ajudar a entender melhor como as geometrias moleculares são formadas. Como uma determinada molécula assume um arranjo linear e não um arranjo piramidal? Como é que ela assume um arranjo trigonal plano e não um arranjo piramidal? Como é que ela assume um arranjo tetraédrico e não de bipirâmide de base quadrada? E não de pirâmide de base quadrada? Então, essas forças aqui vão nos ajudar a entender como as moléculas vão adquirir suas geometrias. Tudo bem? Então, só para você printar aí. PI-PI é a repulsão mais intensa e PC-PC é a repulsão de menor intensidade, menos intensa. E aí, o que a molécula quer? A molécula quer ficar na posição mais estável possível, ou seja, a posição de maior estabilidade, a posição de maior conforto, vai ser aquela na qual a quantidade de repulsões total na molécula vai ser a menor possível. Tranquilo? Então, as moléculas vão querer adquirir um arranjo que seja o arranjo de menor repulsão total possível. E aí nós teremos as diferentes geometrias moleculares. Beleza? Vou dar aquele espaço maroto para você printar. Tira seu print aí. Printou? Beleza? Então vamos analisar aqui, primeiramente, as 5 geometrias moleculares mais famosas. Partiu! Para você ficar por dentro de tudo que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas a aula completa, é só conhecer o curso Bio Explica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica. É um troca. É um troca.